Música Vou fazer um making of hoje com a banda Stress Olha que... Curtam essa entrevista que vai ser muito legal Acabei de chegar aqui Meu querido Bala Agora sim, são os verdadeiros dinossauros do metal Olha só, meu querido Bala Todos os dinos... Senhor Você deve ser o... André chamou Exclusive esse meu teófano, quem veio aqui atrás da gente? Só tu veio Mas lógico Música 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 Quando estresse, ela é conhecida mais em outros estados do que em Belém? Como é que é isso? Em Belém é conhecida sim, mas a gente é mais considerado fora de Belém do que na própria nossa cidade. A gente viaja pra Rio e São Paulo, é casa lotada, a gente se batendo pra entrar. Aqui mesmo pra tu fazer um churro não dá nem vontade agora, entendeu? Os caras aqui parece que tem uma nova geração daqui bem fraca, entendeu? Não se garante que na minha geração era foda. Tá com que idade hoje? Tô com 50 dólares. Olha aí, nem parece. E tu Ander? Tô com 49 e vou fazer 50. E tu Paulinho? Só pra esses cara, vai pra 50 também. Os 50. Quando eu conheci o Paulo tinha 15, 17, 18? Eu tinha 14 anos. 14 anos aí quando ele me conheceu. Eu tinha 13 pra 14 anos, eu e o Marlinho. Verdade cara. Ele e o Marquinho. 30 anos. Né? É. E Paulinho, tá preparado? Porra. Essa apresentação lá no Iron Maiden, é dia primeiro né? E aí, como é que vai a expectativa? Eu acho que agora é só guardar toda a energia que sobrar né? Desse meio século aí, meter ficha lá. Paulinho, a parada é o seguinte, show do Iron Maiden. Olha, Iron Maiden a gente sempre foi fã dos caras né? Da gente poder ver os caras aqui na nossa cidade né? A gente vai estar no mesmo palco que eles, isso daí não tem preço velho. Aí vale... Pode dizer que é um sonho realizado. É, mais um sonho realizado, mais uma conquista nossa. Não só do estresse, mas do rock paraense como um todo né? E o nome estresse? Estresse porque é o seguinte, significa tudo que o rock e rock quer dizer. Tensão nervosa, nervos a flor da pele. E o nome estresse é o nome mais bonito que eu conheço se uma banda de heavy metal. Calango. O Calango eu acho que é um dos fãs do Iron Maiden que tá com a mesa, mas também do estresse né? Olha aí, você está feliz por ter comprado uma camisa do Iron Maiden? Rapaz, eu disse essa é a primeira banda que eu assisti, na Escola Superior de Educação Física há 14 anos, de idade 85. Ele ainda era uma osga, o Calanguito. Isso, exato. Calanguito era uma osga ainda. Exato. Mas olha, quando tocou no Rock in Rio 85, foi a banda que me colocou definitivamente, eu deixo no heavy metal. Pô. E vê essas duas lendas só no dia, parceiro, não tem preço. O rapaz aqui ó, vem parar aqui no estúdio aqui, ele é de Macapá, já tá aqui em Belém. Como ele veio parar aqui no estúdio? Vem cá, vem cá aí. E aí chaparro, você veio de Macapá mesmo? Pô, eu tava assistindo o hotel lá. Conheceu pelo menos meus caras de perto aqui. E aí, também é fã do estresse? Com certeza, né cara? Uma das primeiras bandas de heavy metal do Brasil aí. Uma grande oportunidade pro heavy metal paraense. Podem ver meus amigos, meus irmãos camarada. Eu não sou o Roberto Carlos, mas... Claro. Para, para, para. Obrigado? Com estresse, estresse, sucesso, meus amigos. Daí, bicho. Mais um programa aqui, ao vivo. Antes do show no Iron Maiden. Hoje tá uma loucura aqui de gente. Esse aqui é o guitarrista. Me encontrei agora aqui com o irmão. E aí, irmão? Grande abraço, galera. É uma lenda em Belém, é uma lenda. Com a expectativa do show hoje, irmão? Ah, rapaz. Eu tô do tempo dentro da hora. A expectativa é que o show comece logo. Que seja o melhor possível. É um presente que Belém recebe aqui. Essa bandeira aqui é uma homenagem a todos... A vocês. Os dinossauros do hobby. Faço parte integrante dessa galera. É verdade, é verdade. Olha só! Aqui no bastidores... E aí, a expectativa do show do Iron Maiden? Porra, é no quintal de casa, né, meu? Porra, cara. Vamos devendo essa visita. Final Frontier. Ah... Além do Iron Maiden, hoje, nós temos uma banda nossa aqui, abrindo o show deles, que é o Stress. Já fiz parte integrante também do Stress. Certo? Anos 80. Foi mesmo, Beto? Bom, nossos amigos vão estar aí, o Paulinho. Paulinho, o Bala, o André. O André. Manda a galera. Ah, Ah... Agarrez? E aí, o Iron Maiden se cuide também, porque o Stress tá na área, velho. Aunde a galera. É uma nota cinca cada um de há beneficiosos da move e jaqu ramalha… E é isso aí, o Espresso agora arrebentando. É o Flávio, o que é que tu achou do show do aeromeiro e do estresse, fala aí. Ó bicho, é algo único em Belém. Tanto o estresse quanto o aeromeiro, eles mandaram muito. Vou tentar encontrar os caras lá atrás, pra ver se a gente bate um papo debaixo dos outros, beleza? Então a gente encontra o Tussinane aqui de gente, e eu vou tentar entrevistar a rapaziada do estresse aí. Um prazer, irmão. Eu já fiz toda a comertura do show ao vivo dos caras aqui, agora eu tô com um bar aqui. Olha, o final não é verdadeiro. Como foi? Como ficou o coração? Meu irmão, o coração de metal bateu forte, e a galera vem pra cima do palco com a gente. Foi o melhor show da comertura do estresse, velho. Olha, você que é do fã. Queria inclusive... Parabéns, cara. Parabéns, cara. Eu pedi pra ele, que quer dar o palco. Na hora, na hora. Na hora, na hora. Pois é, André, como foi a tocar nesse palco maravilhoso, um show de música bacana. O que você tem a dizer? Superou todas as expectativas, compareceu em março, demonstrou que o público paraense é o público mais pesado do Brasil. Pode crer. 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 E é isso aí, hoje agora mais um estresse, ele entrou hoje aqui no Abertura do Chão do Aralmeiro. Esse é mais um programa Partidores.